Fala pessoal, amigos e seguidores Da Brunelli, veículos antigos Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês Essa Brasília 1980 Branco, Alasca Absolutamente impecável, pessoal Vamos conhecer ela nos detalhes Confiram comigo aí Então é isso aí, pessoal Brasília 1980, Branco, Alasca Os pneus Pirelli Tornado Não sei não se isso daqui também não é original ainda Novinhos, mas bem ressecados Extremamente lisa, alinhada Pintura impecável, sem detalhes Borrachinhas todas de fábrica no lugar Antena Truff Pessoal, vou começar Primeiro pela parte interna Porque esse é um carro especial, pessoal Ela tem apenas 5 mil quilômetros originais Isso mesmo, 5 mil quilômetros originais Porém, é um carro que já foi repintado, pessoal Segundo as histórias que nós escutamos aí Ela foi de único dono E ficou mal armazenada E por isso teve que repintar ela A parte externa E também já fizeram todo o detalhamento Do cofre do motor Mas, a gente vê Que ela tem 5 mil quilômetros Olha os bancos do carro, pessoal Dá uma olhada Isso tudo de fábrica, tá? Tudo Carpete, painel Olha a textura Do volante do carro Então, quando realmente não tem A gente conhece de longe, né? Carpete Totalmente original O assoalho Com as mantas impecáveis Laterais de portas O carro não tem nenhum desgaste Em parte nenhuma Forração de teto de fábrica Banco traseiro ainda possui os plásticos Vamos ver lá por trás Etiquetas nos vidros Não são reproduções São originais Aqui, aqui a gente vê, ó Todo o plástico O resto de plástico No banco traseiro Olha o carpete da mala, pessoal Novo Vamos mostrar o Cofre do motor Pessoal, os vidros do carro Impecáveis Sem detalhes Para-brisa original Com a etiqueta de chassi De fábrica, tá? Não é uma reprodução Então, a gente Com todos esses itens A gente confirma Aquilo metragem do carro Estepe Eço Zero quilômetro Nunca rodou Aqui Não é repintada, tá, pessoal? Parte interna aqui Original Ainda com ceras originais Reservatórios Originais Carro lacradinho Os faróis CBE As setas Aqui também VW Cromos de para-choque Originais de fábrica Então Com todos esses detalhes E todas as informações Podemos Falar que Realmente Ela tem 5 mil quilômetros Pessoal Porque o carro é novo, tá? Novo Dirigibilidade Parte interna Aqui O assoalho Ainda com cera Isso daqui É uma cola De época Que eles usavam Original Console E o volante Que denuncia tudo, né? Painelzinho Intacto Rádio Volkswagen Original Tudo muito novinho Na parte interna Do carro Então é isso aí, pessoal Carrinho Em impecável estado Estado ímpar Completamente Original Os vidros Sem detalhes Interior Sem detalhes Pintura Sem detalhes E mecânica Completamente Revisada Essa daqui Ela tem até o Desembaçador Traseiro Olha que bacana É isso aí, pessoal Mais fotos Informações E disponibilidade Por favor Consultar o nosso site Brunelli Veículos Antigos .com .br Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau